Abriu! E levamos nós no centro de Matsumoto em direção ao Shopping Ionô. Um dos maiores shoppings aqui de Matsumoto é Shopping Ionô, porque é menos de um ano, né amor? Olha aqui ó, nós estávamos aqui no Matsumoto Bombom. Agora vamos para o Shopping. Ih, fechou de novo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, vocês tão genki? Começando mais um Viver no Japão. E hoje estamos no topo do topo do topo, atrás de uma vaga de carro aqui no Shopping em Matsumoto. E só encontramos vaga aqui, na parte mais alta do estacionamento. Uma ventania boa. E vamos dar um rolezinho no Shopping, porque afinal de contas hoje é sábado, dia de folga. Música Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo e vamos conferir aí o que tem de bom no Shopping hoje aqui em Matsumoto. Música 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 Essas são travessuras Olha Que bonitinho Tudo pra cachorro isso aqui Eu já comi desses Que bolo de rolo Olha Quanta bolojeira Com o alzinho Meu Deus do céu Olha essa fantasia aqui Já no clima do Halloween Essa parte aqui é toda voltada Para os pets Tem aqui o salão de cabeleireiro O salão de beleza para os pets Tem a lojinha Onde vende os produtos Para os animais Eu já mostrei para vocês aqui no canal Como é caro você adquirir um gatinho e um cachorro Eles tem preço de assim Vale ouro né Se você ainda não assistiu esse vídeo Eu vou deixar no final desse vídeo Como opção Para um próximo vídeo Para vocês estarem conferindo Os preços Loja de kimonos Ai que linda Versão masculina e feminina Lindos né Esse shopping é muito grande Tem de tudo mesmo É impossível vir aqui Procurar alguma coisa E não encontrar Ainda ser Seja 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 Olha aqui, olha aqui, o tamanho da sua casa. Olha lá como que está arrumada, arruma daquele jeito a sua. Olha lá, que lindos, né? Olha isso aqui da árvore. Olha a lotinha da árvore. Ah, meu Deus do céu. Eu quero a faça da árvore. Tem muita variedade, né, Kiko? É. Olha aqui. É. Vai lá brincar. Uma coisa impossível de completar ali. A coleção. Tanto personagem que tem. Olha. A família. Eu tenho a faça. Tchau, tchau. 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 você escolheu o número 5 primeiro comer porque saco vazio não para em pé agora a gente está aguardando aqui daqui a pouco vão chamar a gente daqui a pouco vão chamar a gente por esse negocinho aqui por aqui que avisam quando a comida estiver pronta ai que fome tomara que chame logo olha o papai pig dela ela é o nosso papai vindo com as nossas comidas a riguinha cheia e agora quem vai mostrar para vocês como é que pega a água aqui porque a água em todos os estabelecimentos aqui no Japão a água sempre é gratuita e aqui tem um sistema para você estar se servindo da água bem interessante vou mostrar para você eu não aqui ali pega o copo aqui pega a água e ali tem o lixo lixo para copo e outros lixos e aqui lugar para lavar a mão modelitos aqui que está em alta no Japão usaria o papão mas acho que o azul não vestidinhos calça rasgada sempre em alta e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E GERALMENTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL wide Mas a maioria delas são assim olha são Wellessos duas cortes que é prático se você tem uma casa pequena e abrir uma porta pra cá então você tem duas corte menores pra você estar abrindo e botão pra que né gente é rente só uma luzinha ela é rente com a com a porta todas vêm com gaveta de freezer e gaveta de legumes assim separadas pro lado de fora todas elas e todas são assim meio espelhadas uma geladeira e uma penteadeira demais né eu acho super diferente como eu disse pra vocês a bateria já está acabando e o vídeo ficou muito longo mas eu prometo numa próxima oportunidade eu vou fazer um vídeo só sobre as coisas dessas lojas de eletroeletrônicos tem muita coisa diferente muita coisa pra babar muito sonho de consumo aí dentro e eu vou mostrar pra vocês com detalhes por hoje é só vou ficando por aqui e vou brincar um pouquinho com a dona Kim ali e tentar ganhar alguma coisa nas maquininhas lá no DMC até a próxima pessoal não se esqueçam de se inscrever no canal e já deixar o like nesse vídeo tá certo? beijo, beijo, beijo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL